Resumo da novela Renascer, sexta-feira, 12 de abril. Eliana ensina estratégia para Mariana. As duas conversam e Inácio estranha a proximidade das duas. Egídio comenta com Marçal que vai demitir funcionários da sua fazenda. Eliana bajula José Inocêncio. Lu chama a atenção de Zinha pela cena de ciúmes com José Augusto. Mariana resolve seguir as ideias de Eliana. Natasha, Janaina e Maitê, amigas de Buba, organizam uma festa surpresa para ela e contam com a ajuda de Teca. Resumo da novela Renascer, sábado, 13 de abril. Venâncio fica incomodado com a presença das amigas de Buba, que fica triste com a situação. Mariana sonha com João Pedro e José Inocêncio e flagam os dois juntos. Ela acorda assustada. Eliana e Damião se encontram às escondidas na fazenda. Piolho, uma giota a quem José Bento deve dinheiro, está atrás do filho de José Inocêncio para cobrar dívida. Buba está feliz e mais leve com a companhia das amigas. Mariana decide não ir mais embora e avisa José Inocêncio e a Inácia que vai ficar. Zé Augusto e Zinho deixam de lado as mágoas e ela ensina a ele sobre a lida com o cacau. Deucleciano se lamenta com José Inocêncio por Egídio ter comprado o cacau deles por conta do acordo com José Bento. José Inocêncio indaga João Pedro sobre o período em que Mariana ficou na casa de Morena. Cære de Catenary E aí E aí E aí E aí E aí